Fala galera, Carlos de volta com mais vídeo aqui e dessa vez eu tô trazendo pro canal de novo Assassin's Creed Unity Galera, no último episódio a gente fez uma missão, ah, a gente finalmente virou um assassino E a gente fez a primeira missão com aquele outro cara, nossa, olha Pronto, foi, com aquele carinha lá da prisão que soltou a gente, ele era o nosso mentor durante dois anos A gente descobriu, ah, a gente foi fazer uma missão com ele, a gente descobriu um templário Agora a gente já tá pronto e já mandaram a gente matar nosso primeiro templário E galera, eu peguei duas habilidades, assassinato em dupla, assassinato duplo, só que sem ser aéreo Nossa, achei que ia morrer, velho E eu também peguei os negocinho pra abrir baú, eu esqueci, as gazuzas, é gazuzas que fala, né E agora eu tô indo pra próxima missão Eu quero trocar de roupa, só que eu não tenho muito dinheiro pra isso Quero trocar, eu acho que o capuz, velho Ou a par... o sobretudo, sei lá Olha, tem alguém ali, velho Vamos chegar lá Nossa, não tava andando Ah, esse carinha aí, ó, que era o nosso mentor Vamos começar O loading eterno, vamos ver Foi Qual é o nosso plano? O nosso plano? Não és mais um aprendiz, rapaz Estuda os arredores e cria o teu próprio plano Não estou aqui para segurar-te pela mão Nenhum alvo ainda atingido Sai da frente, mexa-se Onde diabos está Duchenol? Se não conseguires encontrar uma fraqueza, cria-o Verificaste a catedral? Sim, Messias Que bom Diz esse verbo e encontro lá dentro A oportunidade está em toda parte Deve-se aproveitar Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! E se as alternativas fracassarem? Por que não se sacrificar pela causa? A tua vida pela dele? Antes de Altair? Essa era a abordagem de Levantino Uma adaga em plena luz do dia Para que eu seja morto na hora? É uma mensagem poderosa Eu vou fazer do meu jeito O que achar de melhor Assassino Eu acho que eu vou tentar recuperar a chave Assassinar esse carinha ali Onde é que está a chave? Ah, aquele ali é o nosso alvo Aqui embaixo é... As carinhas da chave Vou lá pegar Pula Pula Viste a expressão daquele clérigo velho e gordo Impagável Ficou da cor... Vamos roubar Ele tem que cair no chão primeiro, né? Caiu Vamos roubar a chave E subir lá em cima Para entregar para o padre Ué Ali não sobe? Ah, vamos usar isso daqui, ó Só tem que achar onde é que fica o padre, né? Deixa eu ver aqui Subir mais um pouco Para ter uma visão boa Onde é que será que ele estava? Ah, ali, ó Sobe Vai pulando Correguei sem querer Ali Foi Aí Consegui chegar Ué Ah, tá Eu tenho que abrir Obrigado Que Deus o abençoe Agora a gente pode entrar Não acione nenhum alarme E assassinatos Desde Desde Hã? Ah, esconderijos Aqui é esse negócio Onde a gente pode entrar Deixa eu ver Olha Olha ele ali Ah, tem hora que eu não caia Aí, consegui Tem que ver como é que eu vou conseguir matar ele Eu fui visto Eu tenho mais... Não Eu acho que não vai ser muito boa Tipo, eu queria cair no chão Se botar uma bomba de fumaça Matar ele Ó Nossa, nem vi que tinha alguém aqui, velho Vamos saquear Isso aqui é bom, velho Dá dinheiro e alguns itens Tipo, as granadas de fumaça Não, as bombas de fumaça, né? Ah, cai no seno Foi Aí, quando a gente Assassinando esse... Ah, esse daí foi um assassinato de esconderijo Vamos pegar isso daqui Agora só precisa que ele dê a volta de novo Ó, um alarme tem ali Deixa eu ver Visão de águia Tem bastante extremistas por aqui Onde é que será que ele tá indo, velho? Ó, ele desceu Então não sei se ele vai vir pra cá Tem um negocinho aqui Pra gente já subir rápido e escapar Ele tá voltando pra cá, eu acho Ó, ele tá voltando Vai ser fácil Pois eles me guiaram E me trouxeram Ao vosso monte sagrado E lugar Que? Toma essa ajuda Ele foi Ah, não quis esperar não, velho Já vi que ele tinha dado a volta Espera Ninguém deve nos perguntar Severo Messie Latouche Estou aqui para ver o rei dos mendigos Venha comigo As intrigas dos ratos Tô no pomposo Se pudesse colocar as mãos nele Então O que é tão importante Que tive de deixar Minha filha Estás bem, recípro? Tomou muito champanhe do rei? Severo Afaste-se Ele não tava sozinho, velho Eu sabia Agora vamos fugir Bomba de fumaça Usa isso Agora foge Vamos subir aqui Eu lembro que tinha uma saída Foi pra onde a gente entrou E eu vou aproveitar E subir lá em cima Pra sincronizar Não foi tão difícil, velho Mas foi da hora a missão Tá certo Vamos subir Aqui não tem como subir Eu tenho que achar um ponto, velho Deixa eu ver É ali Será que tem como aqui? Aqui não tem como Onde é que eu consigo escalar aqui, velho? Sobe Nossa, como é que eu sou? Ah, será que é por aqui? Deixa eu ver Dá a volta nisso tudo aqui Aqui, ó E eu acho que eu pulo lá pelo outro lado Porque tem isso daqui Pula Aí, consegui Agora é só sincronizar E vai ser mais fácil de descer Por causa que tem Um feno lá embaixo É muito da hora Fazer sincronia, velho Agora vão cair Vamos cruzir da área Três pontinhos de habilidade Conseguimos Vai, porque eu não consigo pular Ah, agora foi Minha nossa Tiago, não está me ouvindo? Que diabos é isso? Estou aqui, bispo É uma varredura de servidor A Abstergo está procurando você E eles estão perto Droga Pode abrir uma ponte do servidor? Ei, sou eu Já estou abrindo Me dá dois segundos Iniciado Abrimos uma ponte do servidor Ache o portal e passe por ele Antes que encontre você Entendido, vai Consegue ver? É difícil perder Pular de um servidor Elixir para outro Deve te dar mais algumas horas Se não funcionar Já era Bom, nós não estamos ferrados É o seu iniciado Que vai ficar com a bomba Diácono Não está ajudando Qual é o nome? Lá está Vai Não, não Sobe, sobe Aí, consegui Isso é uma proteção Das estergo Para achar Vírus E a gente É um vírus Estamos no sistema Dela sem saber Agora Nem sei o que vai acontecer Esperar carregar Como sempre Nossa, ruim que Esses outros São demorados demais Mais velho Olha isso Ae, carregou Você está saindo Da simulação principal Agora Isso vai tirar Abstergo Do seu rastro Por um tempo Mas você vai se preparar Com muitos códigos Incompletos E corruptos O que provavelmente Explica Por que as pessoas Daqui Não estão bem Aqui Parece o final Do século XIX Encontre uma saída Subterrânea É isso daqui? Nossa, achei de cara Estou vendo uma roda Pela estação Do metrô Adiante Merda Essa área Está sendo estável Entre na estação Já entrei Chegue na saída Chegue na saída De rede Rede dos metrôs É isso daqui? Achei que tinha errado Mas Deu certo De qualquer jeito Tá, mas Agora Eu tenho que ir pra onde? Será que é pra cá? Vamos continuar Velho Eu não sei o que Eu tenho que fazer Aqui agora Nossa Já tinha que atropelar A gente Por um segundo Pra onde eu Ah é pra cá? Vamos continuar Subindo Vamos continuar subindo Ó Um outro Trem Ah Aqui ó Agora Agora Vem Pra cá Vamos seguir reto Velho É o único caminho Que eu tenho referência Aqui Vamos descer Vamos descer Bolinha Olha Nossa mano Mano Ferrou velho Cadê ele agora? Quase Por pouco Mano Eu não sei como é Que esse trem Tá andando Em um Em um trailer Que não tá terminado Tinha coisas lá Sobe Aí está E você encontrou saída Ótimo É um bótice de energia estável Então não temos como saber Como vai afetar a simulação Ah Está toda liberdade Velho A está toda liberdade Foi um presente Para os Estados Unidos Depois da Segunda Guerra Mundial Ai velho Nossa Tem que tomar cuidado Com isso Ó Outro vindo Mano Como é que eu pego a cobertura Mesmo? Esqueci Ah tá Dois Cliques No X Eu acho Que Nada vai Eita Vai pegar assim ainda Vamos continuar Subindo Até o portal Deixa eu ver Continua Pula Sobe Sobe Estamos chegando Paga o portal Vou fazer o que puder Para impedi-lo de fechar Vejo você do outro lado Nossa Olha velho Ah mano Muito da hora É isso velho Nossa Tá bonito Mano Conseguimos fugir Da Da varredura Da abstergo Agora A gente vai voltar Para o tempo certo E E ó A gente vai Falar com o conselho Agora Falar que a gente Matou Aquele carinha lá Que eu não Lembro o nome E falar Que ele queria ver O O rei dos Mendingos Só isso? Acho que era só isso Agora esperar O loading Eterno De novo A única coisa ruim É o loading Velho Nossa Demora demais Galera Se você está gostando Da série Por favor Deixa o gostei Se inscreve no canal Compartilha Mandem para os amigos E eu vou fazer a série De The Last of Us Ué Que que deu agora Voltamos Nem todos tem tanta sorte Na primeira vez Que passam por uma ponte Às vezes Nossos iniciados Ficam presos no sistema E não temos escolha Se não mandar alguém Como você Para resgatá-los Um dos nossos iniciados Está preso Em um servidor Da Bela Epoca Agora mesmo Se não estiver Cansado demais Você pode retornar A ponte E resgatá-lo Certo? De volta ao trabalho Iniciado Esse aqui Eu acho que Eu não vou fazer não Tá certo Agora Deixa eu ver Se está muito longe Aqui Vamos continuar Que lugar é esse? Ah É a igreja Aconteceu? Não consigo andar Nossa Está difícil Vamos continuar Reto Aqui Olha a pessoa ali Olha Vou me subir Porque Mano É sempre mais rápido Ir pelos telhados Não tem tanta pessoa assim Menos obstáculos Deixa eu ver Pula pra cá Pula Alguém está sendo roubado Só que Ah Estou muito longe Agora Nem compensa Voltar Ali Sabia A gente vai falar Com o conselho Agora Vamos entrar Vamos entrar lá E vamos ver o que vai acontecer O que eles vão falar Qual vai ser nosso próximo alvo Eu parei pra falar Eu falei sim Nossa Eu não lembro se eu falei Velho Da série de Ah não Eu falei sim Nossa Estou ficando louco Velho Vamos subir aqui Espera aí Espera aí Deixa eu ver aqui O que você tem de roupa Qual é a roupa? Conjunto de equipamentos Armas Equipamentos Cores Não Esse daqui não Cabeça Vamos ver esse daqui primeiro Bonito Ele aumenta a saúde Esse daqui aumenta a saúde Furtividade Saúde Um pouco de saúde Furtividade Esse daqui aumenta muito a furtividade Mas o ruim é que eu não tenho dinheiro Vamos ver esse daqui Ué Esse daqui muda alguma coisa? Nossa Esse daqui dá pra comprar Mas Eu vou pegar esse daqui E deixa eu ver Esse daqui de novo Quanto é que custa? Custa pouquinho também Eu acho que eu vou pegar o conjunto Ficar tudo combinando Antebraço Antebraço não Cintura Calças Pernas Eu acho que Esse daqui né Vou pegar esse E Tá bom Agora vamos lá Falar com o conselho Paroquianos encontraram um corpo em Notre Dame hoje As pessoas já estão chamando ele de penitente Então justiça foi feita? Não inteiramente Civert tinha um cúmplice na noite do assassinato do senhor de la Ser Ele deu o golpe final Isso levanta perguntas perturbadoras O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Lerou Adetum Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi Os mendigos pagam tributos Mas o homem é um fantasma Enviamos três assassinos atrás dele Os dois primeiros nunca encontraram pistas O terceiro nunca retornou Eu posso encontrá-lo Civert se reuniu com um dos seus tenentes Eu devo a verdade e a memória do senhor de la Ser Talvez tu possas Te provaste um verdadeiro assassino hoje E um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas Então a lâmina oculta e as bombas de fumaça Eram só o que tinhas à mão? A lâmina fantasma Uma atualização modesta para a lâmina tradicional dos assassinos Onde vais, podes não querer aproximar-te tanto dos inimigos E agora? Assassino Este conselho decidiu que deve ir à La Coupe de Miracle Encontra lá o agente templário Lerou Adetum Descubra seus segredos E dê-lhe paz Tá certo Galera, faz o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa o gostei Se inscreva no canal Compartilha E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri